Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa... Olha quem veio! Ô, Joãozinho, você tava muito sumido do canal. Eu tava sumido, né? Você não me convida mais pra gravar também? Ô, Joãozinho, eu vou botar na sua cara, porque eu chamo o Joãozinho. O Joãozinho fala... Mas agora ele veio, ele tá aqui. Já tô com a venda na mão e tô nervoso, tá? Ó, presta atenção. Ó, as regras, não sei se você lembra. Você vai colocar a venda, você não pode olhar pra trás, e você vai dando pontos de acordo com a resposta das meninas. Fechou? Então põe a venda, Joãozinho. Tá bom nervoso colocar a venda. Dá. Dá nervoso, porque você não sabe qual fronteira. Eu sou meio doido, vai que eu trago aqui algum animal, alguma coisa. Não, mas tá tranquilo. Tem certeza que tá tranquilo? Tranquilo, eu confio. Porque eu preparei uma coisa ruim pra você. Eu confio, você. Mentira. Pode entrar. Primeira, Sabrina. Olha, é... Olha, Sabrina tem fã-clube, eu tô chocado. Sabrina. Sabrina. Não, a Sabrina atrasou de novo. Próxima gravação. Uma hora antes a gente vai falar pra Sabrina no horário. É. Pode entrar a segunda, Camila. Camila, 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 Camila. Pode entrar a terceira, Raquel. Raquel. Raquel! 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 Pode entrar a terceira, Vanessa. Vanessa. Vanessa! 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 E pode entrar a última, Ana. Ana! Gente, olha ela. São quantas, 36? 76. Tava lá, entra a terceira, a quarta, a quinta. Ai, tá lindo esse casting hoje, olha. É maravilhoso. Olha, tô gostando assim. Vamos lá, meninas, vocês estão preparadas? É. Sim. Sim. Gosto assim, animação, animação. Vamos lá, eu quero saber o seguinte. Qual a sua idade? Quantas anos você tem, Joãozinho? Eu, 24. 24. Vocês, qual a sua idade? 23. 23. 24. 24. 26. 26. 24. 24. 22. Quantos você falou dos temens? 24. E agora, Joãozinho, você quer de 22 a mais nova? A 24. A 26, não. A 24. 26. Calma, a que tem 23 faz esse ano, 24? Sim. Então ela, porque ela nasceu em 98, mesmo ano que é. Ah! Será que ele sabe quem é? É? Não, mas é porque eu quis… Vocês conhecem ao vivo? Oi? Ah, não, mentira! Vou proibir a Sabrina de sair. Eu conheço. Conhece ela ao vivo. Ah, falou que já estiveu ao vivo. Eu vou… Jura? Por isso que ela… Ah! Eu não sei quem… Por isso que quando eu falei que era o Joãozinho, ela ficou toda animada. Segunda! É! Frio? Foi meu… Fala, deu certo de fazer tudo. De fazer a unha, o cabelo… Ahn… Gente, eu tô nervoso agora. É… Ó, segunda. Quero saber o seguinte. Qual o seu signo? Qual que é o seu signo? Eu, Capricórnio. Você acredita em signo, Joãozinho? Ah, mais ou menos. Eu acredito um pouco. Tem que acreditar… Aqueles assim, que é pra dar a minha opinião, né? Acredita assim, você é… Sabrina, qual é o seu signo? Gêmeos. Gente, quem entende de signo dele combina com o quê? Capricórnio com… Com touro. Com touro? O seu é o quê? Gêmeos. Gêmeos. Capricórnio. Capricórnio. Scorpião. Scorpião. Capricórnio. Capricórnio. Ih, não tem nenhum touro. Ó, quem que… O meu ascendente é em câncer, eu não sei o que significa, mas… Eu sei que melhora, porque falando que Capricórnio é ruim. Ele quer construir uma família, ele não… É o seuzinho! Ele não sabe se ele casa ou se ele compra na minha bicicleta. Só o seuzinho. E aí, você quer qual, Joãozinho? Capricórnio, que é o mesmo signo que eu, vai me entender, né? Quem que é, então? A Ana e pra Raquel. Próxima pergunta. Você tem fama de quê? Eu sou. Se eu chegar numa rodinha e perguntar, sabe qual Sabrina? A Luís, qual Sabrina? Eu falaria o quê? Ah, eu sou… É o que você acha, é o que os outros falam. Uai, o que eu sou? Não sei o que eu sou. Todo mundo fala que eu sou animada. Animada. Você… Que gosta de dançar. Que gosta de dançar. Eu sou pegadora. Olha! Beijo nunca. Gostei da Raquel. Ação da de pegadora, mas não pega. Eu não pego, mas não pego. Porque eu sou doida. Doida, também. Eu tô nesse mix aqui, ó. Das duas. Ela falou animada, né? Falou. Então, que é doidinha, assim, sabe? Eu também. E aí, Joãozinho? Você quer a animada, dançarina, pegadora, doida e doidinha? Cara, a doida, né? A doida. Ela, olha! Próxima pergunta. O que você mais acha bonito nele? Sabrina vai falar tudo. Ah! Tá apaixonada! Tá apaixonada! Tá apaixonada! Sorriso. 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 Ah! Ô, Ana, você tá sem criatividade hoje, hein? Não, criatividade. Não é mentirinho. Ah, meu Deus, Vanessa! Estilo. Estilo. Raquel. A personalidade. Camila. Ah, foi difícil ser a última. Falam tudo! Eu odeio ser a última. É muito difícil. Pode ser no estilo também? Pode. Porque tem que ter a gente hoje. Não tem como. Amigo, estilo, sorriso, personalidade? Ah, acho que o estilo. Quem falou estilo? Eu. Rachel and Camila. Próxima pergunta. Eu quero saber o seguinte. O que vocês fariam de um ano de namoro com o Joãozinho? Vocês estão namorando, vai dar um ano. Você faria o quê? Para de olhar assim. Por quê? Vou começar daqui então, calma, espera. Vai, Camila. Eu faria... A gente jantaria fora em algum lugar. Tá. E depois passaria, sei lá. Não, viajaria. É, jantaria fora e ficaria num lugar gostoso. Numa viagem, isso? Tá, aonde? Pode ser num quarto lugar, um resort, porque a gente não vai passear muito. Eu acho que vai ficar mais... Mas aonde? Que cidade? Ai, tem que sair aqui. Que cidade? É em São Paulo, resort? Pode ser, pode ser. Em São Paulo, tá. Isso. Eu acho que eu planejaria alguma coisa diferente, assim, sei lá. Acho que é uma coisa mais quente. Aonde o quê? Aonde o quê? Aonde pode ser numa viagem também. Itália. Tá, na Itália. E o que tem de quente? O que você faria de quente, falou? A gente poderia... Um chimarrão. Alguma coisa com lingerie, música... Gostei. Uma jantinha, assim... Gostei. Hum... O piqunique, ao ar livre. Aonde? Aonde? Vai, beleza, que é chique. Olha! Você tá aqui, tá? Eu quero desencalhar hoje. Olha! Ana... O quê? Você já falou de virar pra era, né? Ela é piquenique, eu não vi na pão. Uai, amiga! Se for, também tá valendo. Um ano. Vai ser ótimo. É. Vai ser incrível. E aí, Ana? Mas ela é chique, ela é bonita. Já fez, Sabrina? Piquenique lá? Já, com os meus amigos. Eu já fiz também. Ana? Ah, então, eu faria o Juntar Romântico. São Paulo mesmo, em casa. Em casa? Sabrina? Um ano. Um ano. Um ano. Sabe o que eu já fiz um negócio de um ano que eu acho lindo? O quê? Eu faria de novo, mas só pra uma pessoa que merecesse. Um bolo, em formato de um. Meu Deus, cara, eu tô triste. O formato de um bolo, tá, que é um ano. Ah. Formato de um. Aí eu decorei o quarto inteiro. Com xiga, com... Coloquei, fiz umas cartinhas, pendurei no sete, coloquei na cama. Gostei. Daria um bom vídeo, ó. Daria. Pedi um japa. E aí, quando eu chegasse, aí podia cavar, fazer a parada toda. Depois, ficava lá na escola. Hum! E aí, Jãozinho, você quer um resort em São Paulo? Você quer... Você quer Veneza? Você quer Itália? Em casa. Em casa. E em casa. Eu acho que eu vou no... No dela aqui, porque é o mais plausível, o mais simples, né? Tipo assim, pra um ano. É uma coisa que eu faria também, que seria mais tranquilo. Tá. Como está a pontuation de... Dois, um, um, dois e um. Pô, equilibrou legal então, hein? Tá equilibrado. Vamos de cabelo? Vamos. Vamos. Vem aqui. Você vai colocar a mão no cabelo dela. Levanta. Pode levantar. Misericórdia. Eu odeio levantar as vendadas. Calma aí. Fica aqui. Calma. Assim. Aqui. Isso. Calma aí que eu vou... Eu tenho negra e eu tô de boneco. Calma. Deixa eu sinto a textura do boneco. Aqui o cabelo. Tá. Tá. Primeira, segunda. Aqui. Ó, pra pegar. Tá bom. Terceira. Eu sou o bege de cabelo aqui. Cuidado com o mega dela. Tá bom. Tá. Terceira. Quarta. Aqui. Conversinha, Sabrina. Um, dois, três, quatro, cinco. E essa sexta? Tem seis? Olha o que eu achei onde tá linda. Foi. Aqui, ó. Cinco. Um, dois, seis. É. Você me deixa aqui, né, Deus? Joãozinho. Fala. Qual? Um, dois, três, quatro ou cinco? Ó, eu me perdi um pouco na conta ali. Eu vou no último, porque tava quentinho o cabelo dela. Olha! É o que que tá quente o cabelo dela? Será que tem uma softbox perto? Não sei. Não. É que ela tá... Exatamente. Juro, eu peguei assim e eu fiz cabelo quentinho. Bom, então agora a gente tá empatado. Tudo dois, menos a... Menos a Ana e a Vanessa, que tão com o mundo. Tá. Próximo, deixa eu ver então. Quero saber o seguinte. Qual apelido carinhoso você daria pra ele? Hum. Hum? Neném. Neném. Moze. Moze? Jojo. Olha! Por que Jojo? A de Jojo. A de Joãozinho? Amor. O que que Jojo tem com o Joãozinho? Não entendi. Ah, Jojo. Ah, Jojo. Tá. E aí, se eu for com o sotaque. Jojo. Mo. Mo. E amor. Amor. E aí, Joãozinho? Amor, é mais clássico assim. Amor. Olha! Então, como tá a pontuação? Dois, um, um, dois e três. Será que a gente tem uma vencedora? Fazer a última pergunta pra gente ver se é isso mesmo. Porque é assim, né? Deixa eu ver uma bem boa aqui, que vocês vão gostar. Já sei uma ótima. Corro de lingerie. Que corro de lingerie você usaria pra ele numa noite especial? Preta. Branca. Vermelha. Preta. Branca. Preto, vermelho ou branco? Só essas três coisas que vocês falaram, né? É. Preto. Quem falou preto? Que preto. Você ia... Então, a Sabrina ganhou, é isso? Sabrina ganhou. Ah! Ela tá sempre bem lisa lá dentro. Gente, ela tá apaixonada! Tá apaixonada! Tá apaixonada! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e vem aqui. Vem ver, Joãozinho. Ó, mas mudou a dinâmica antes e eliminando aos poucos, né? É, meu filho, 2022, assim, ó. Eu fiquei muito atentinho aqui mesmo. Calma. Deixa eu tirar isso. Gente, vai dando um sono um pouco. Ó, calma. Você vai tirar, vai ver tudo que você perdeu, meu filho. De uma vez, assim? De uma vez. Pode tirar. Olha! Esse cast já é bonito, né? Olha! Evolução. Gente, eu tô churando. Perdeu o tio Joãozinho. Você conhece ele também? Mais ou menos, pés. Essas vezes não vale nada. É, eu já falei de salto, é! Vocês já ficaram? Eu já falei o quê? Vocês já ficaram? Não. Mas ela já foi até em after ali em casa, conheço ela. Olha! Ela já foi na casa dele! Ela me complicou, terminou de complicar mesmo. Pode ir, meninas. Hoje não, Faro. Tchau, meninas. Pode colocar a venda. De novo, meu Deus! De novo. E agora vai ver a vencedora. E pelo visto, a vencedora tá te paqueirando há muito tempo. Tira, Matheus, você tá, ó… Para, fica aí. Vai colocar a venda. Vem aqui. Vira aqui. Pode vir, vencedora. Calma. Eu quero ver. Gente, eu tô nervoso. Eu não esperava por isso. Por ganhar? É. Uai, minha filha, eu esperava. Porque você é perfeita, maravilhosa. Ai, meu Deus! Calma. Quando você tirar a venda, você vai me falar se vocês vão trocar o WhatsApp ou não. Tá bom. Pode tirar. Conheço a sua venda. Já tem o WhatsApp dela, já? Ah, não, gente! Vocês já ficaram? Não. Não. Mas vai ficar? Vai trocar o WhatsApp com segundas intenções? Não sei. A gente pode ver aqui, né? Ai, ele tá tímido! Eu sou tímido! Ele é tímido, menino! Eu sou 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 tímido, menino!